Oi gente, eu sou Matheus Viana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um depoimento de um sobrevivente ao lançamento da bomba em Hiroshima, cidade japonesa, cujos Estados Unidos dos Aliados lançaram uma bomba. Hoje, gente, a gente vai refletir aí um pouco sobre o assunto e a gente vai ler aqui, gente, desse livro maravilhoso, tá? Com a Derno Compartilha, do livro de história, cujo a gente fala sobre as coisas, tá? E aqui a gente vai ler o depoimento de um sobrevivente. O jovem Shijimukai morava em Hiroshima com sua família quando a cidade foi atingida pelo bombardeio nuclear. Já adulto mudou-se para a cidade de São Paulo, onde prestou o depoimento abaixo a um jornalista. Vamos ler o depoimento. Eu tinha 15 anos quando a bomba caiu. Trabalhava numa fábrica de espoletas e bombas navais, a 3 quilômetros do centro de Hiroshima. No início da guerra, eu era estudante, mas quando a situação no Japão se agravou, em 1944, todos os estudantes passaram a trabalhar. No dia 6 de agosto de 1945, eu e Shoji saímos para trabalhar, por volta das 7 horas. De repente, eu vi um grande barulho, que não sabia se era de bomba ou da fábrica desabando. Lembro-me de que fui arremessado a vários metros, mas só percebi isso ao acordar, tempos depois. Só tive forças para gritar. Quando saí dos escombros, pensei que tinha morrido. Não conseguia entender nada. A fumaça cobria tudo. E havia um cheiro fortíssimo que nunca tinha sentido. O centro da cidade era uma imensa fogueira. Meus companheiros queriam fugir, mas ninguém sabia em que direção. Então alguém se lembrou dos trilhos do bonde. Seguindo por eles, uns 4 ou 5 quilômetros, a gente saía num campo de treinamento militar. Entendi. Calma aí, gente. Próximo do mar, onde havia também o hospital militar. Quase chegamos ao campo. Havia mais de 5 mil pessoas feridas, espalhadas, muitas quase mortas. Eu e meu irmão não queríamos abandonar a cidade sem saber o que acontecer a nossos pais. E decidimos tentar chegar até a nossa casa. Mas a quase 3 quilômetros do local da explosão, compreendi que não havia esperanças. Num raio de mais de 2 quilômetros, encontrei milhares de corpos, todos carbonizados. Não dava para reconhecer ninguém. Chegamos bem perto de onde era a nossa casa. Encontrei os 4 ou 5 corpos carbonizados. Acho que meus pais estavam entre eles. Na mesma noite, eu e outras 14 pessoas, chegamos a uma pequena igreja perto de Keire. Ficamos ali 2 dias. Eu estava muito mal. Além das costelas quebradas, começou a sair sangue do meu corpo. Sem que eu tivesse nenhum ferimento. Saía sangue da pele em todo o corpo. Na igreja, desmaiei várias vezes. Durante 2 anos, não consegui trabalhar. Estava muito fraco. Respirava com dificuldade. Voltei para Hiroshima em 1947. Quase não a reconheci. Só havia barracões. Gente, é muita tristeza, gente. Os bombardeios que ocorreram em Dresden, Hiroshima e Nagasaki, mataram milhares de vidas. Milhares de famílias que foram arruinadas. E como foi mostrado aqui, gente. Ele estava em um dia normal, indo para o trabalho. E quando do nada, Estados Unidos aí sofreu. Levou aí. Lançou uma bomba. Sem motivo algum. Para o Japão. É, gente. É pesado. Então, a gente não tem como reconhecer o sofrimento dessas pessoas. Mas a gente dá para sentir um pouquinho da dor. Porque foram dores que até hoje, gente. Essas pessoas, famílias traumatizadas. Pessoas que morreram na explosão. Famílias destruídas. Famílias que hoje em dia não puderam continuar. E geração em geração por conta da bomba lançada. Tá, gente? Então, fica aí a reflexão. Para esses presidentes que querem começar guerras. Presidente da Rússia aí. O Putin. Começando uma guerra com a Ucrânia. Matando também milhares de vidas. Tá, gente? Vamos criar acordos. Vamos fazer uma diplomacia. Vamos criar reuniões. Vamos desenvolver a paz. E não envolver gente. Envolver indivíduos. Que não tem nada a ver com aquela confusão. Então já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E se você perdeu algum vídeo maratona matheusiana. Que temos três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Às seis e meia da noite. E você não pode perder nenhum. Gente. Acabamos essa saga da segunda guerra. Falamos sobre tudo. Do começo ao fim. Falamos da primeira. E agora vocês podem botar aí nos comentários. Os próximos tipos de conteúdo que vocês querem que eu dê. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.